Bom, já que hoje é quinta-feira, chegou a hora de saber das estreias nos cinemas. E o nosso especialista no assunto, Jarlel Barbosa, está aqui do lado, prontinho para deixar a gente por dentro das novidades da Pelona e também da Netflix. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, Michele? Tudo joia. O que a gente tem, Jarlel? Não são muitas estreias, mas são estreias aterrorizantes. Ele está de volta, o palhaço do mal, o Pennywise, eu não sei se é a Michele, provavelmente não assistiu o primeiro, né, Michele? Não, você já está no segundo, eu não vi o primeiro, não vou ver o segundo. Que é o filme Eat a Coisa, que agora chega para ser o segundo, capítulo 2. Vou dar uma pequena rememorada, quem não assistiu o primeiro, esse palhaço amedrontou a cidade ali de Darren, nos Estados Unidos, provocando sumiço de crianças, mortes e tudo, até que um grupinho de amigos ali se uniu para enfrentar esse palhaço e conseguiram, na cabeça deles, superar o palhaço, venceu o palhaço do mal. Só que 27 anos depois desses acontecimentos, o palhaço Pennywise reaparece. E agora esses amigos que eram crianças na época do primeiro ocorrido, tem que se reunir novamente para agora, de uma vez por todas, vencerem esse palhaço do mal que está aí, mais uma vez, colocando pânico e destruição ali na cidade deles. Então, assim, ao mesmo tempo que é um filme de terror, é um filme de reencontro desses amigos, onde a gente vai revisitar a história desses, hoje adultos, mas das crianças que eles foram e os traumas que eles passaram a ter a partir dessa vivência com esse palhaço. Então, é um filme também de memória. Lembrando que é um filme adaptado de um livro, do Stephen King, então é uma adaptação. E esse palhaço Pennywise, ele é um vilão interessante, porque ele é um misto de agressividade com fragilidade. Ele não é só mal, ele tem momentos onde ele é muito frágil, assim, que ele tenta também se aproximar das crianças com esse lado um pouco frágil dele, assim. Mas não deixa, por isso, de ser menos macabro. Eu acho que foi desse filme mesmo que eu vi uma brincadeira na internet, mostrando que era um ator muito bonito, que faz o palhaço, que ele estaria ali no bueiro e aí mostraram falando, não, se a gente soubesse que era um cara tão bonito, todo mundo quer entrar no bueiro junto. Aliás, essa é a primeira cena do primeiro filme, se você for no YouTube lá, cena de abertura, abertura do It à Coisa, você já vai ver o nível de barbaridade que é o filme, para você ver se você tem estômago para assistir o segundo. Agora, outro filme que não tem nada a ver com esse primeiro, que está estreando também, é o Top Dog, que é uma animação. Só lembrando que o filme, o It, ele é para 16 anos, tá? E esse Top Dog, a partir de 9 anos, pode assistir. Ele conta uma história que eles vendem, assim, baseada em um cachorro real. Que eles fazem uma brincadeira, que é o cachorro preferido da princesa Elizabeth, da rainha Elizabeth. E aí, ele vive ali no Palácio de Bankham, tem uma vida de cachorro real mesmo, assim, parte da realeza, até quando recebe a visita dele, Donald Trump vai visitar. Nossa, ela tem um cachorro mesmo? Tem um cachorro, mais de um, é verdade, é verdade, é. Diz que ela tem o cachorro preferido dela também e tudo. E aí, o Donald Trump vai visitar a rainha e ele acaba mordendo o Trump e o Trump fica muito bravo. Já gostei desse cachorro. E faz com que a rainha expulse o Rex de casa. E aí, o Rex vai viver sozinho, vai acabar parando num lugar onde eles pegam o cachorro, assim, para cuidar. É um lugar público. E ele se apaixona por uma cadela. E agora, a missão dele é voltar para dentro do Palácio de Bankham e mostrar que ele está regenerado. Ele não é mais aquela pessoa que vai morder presidentes em visitas oficiais, assim. Então, assim, é o que eu sempre digo, é uma história para criança, mas tem também, assim, esses cachorros, eles estão tentando novamente voltar ao lugar onde eles pertencem. É uma história de amor, porque o Rex, ele se apaixona no meio da narrativa, tudo. Então, assim, muitas histórias estão sendo contadas enquanto esse filme Top Dog está acontecendo. Parece muito fofo. Ah, legal. Então, do cinema a gente já está por dentro. E agora, Netflix, para quem está com aquela preguicinha, gosta de ficar em casa, no conforto do lar, sossegado. Estreia amanhã a segunda temporada da série Elite, que é uma série espanhola, que fez muito sucesso na sua primeira temporada. Quem não assistiu, não sabe que se trata a história de Elite, uma escola de periferia na Espanha sofreu um atentado e foi implodida. E aí, uma escola muito rica, chamada Las Encinas, fez uma seleção para chamar três alunos dessa escola para estudar lá. Três alunos da periferia. E esses três alunos foram para a escola e passaram a estudar em Las Encinas. E é claro que eles sofreram muita rejeição pelo extrato social que eles pertenciam, pela religião que uma delas pertencia. E, permeando tudo isso, houve um assassinato na primeira temporada e eles eram os principais suspeitos. No final da primeira temporada foi revelado quem que era o assassino. Essa segunda temporada, qual que é a jornada? Eles apresentam novos personagens e a série dá uma aprofundada na questão de mistério. Tem outro assassinato que vai acontecer, mais mistério vai acontecer para a gente descobrir quem é aquela coisa de descobrir no final. Quem matou um tal. Exatamente, quem matou um tal. Quem matou um tal, ótimo, essas coisas. E é uma série voltada para o público adolescente, é uma série teen, mas não é uma série teen, assim, para muito leve. Tem sexo, tem droga, então, assim, adolescente já, que eles falam segunda adolescência, assim, né? Porque trata de temas da juventude, mas de uma maneira, às vezes, bastante crua. Certo, aí estamos por dentro. Você, falando nisso, já leva o It à coisa, também não é muito a sua praia, não é? Não, é muito a minha praia, assim, o outro eu vou ter que ficar com o Top Dog, porque é filme de cachorro e filme de cachorro não tem concorrência. É verdade, é fofo. Também estamos juntos, então. Partiu o cinema, então. O TVC Notícias vai ficando por aqui. A gente te deixa aí com mais imagens aí do Top Dog, que parece que é um filme lindinho. E eu te desejo uma tarde de paz, boas notícias. Amanhã eu estou de volta. Vamos embora. Tchau.